Chegando para você as ofertas da Ideal Veículos, dá só uma olhada nesta HB20 maravilhosa Comfort Plus 2016 por apenas R$ 36,890. Que é um Kia Soul lindíssimo, 2011 completo, está super bem conservado, venha conferir pessoalmente por apenas R$ 28,890. E essa TR4 automática maravilhosa, 2013, também super conservada por apenas R$ 41,890. Lembrando você, seminovasideal.com.br, troca com troco, é aqui e entrada em até 12 vezes no seu cartão. E para a gente encerrar, está chegando aqui para você este new Fiesta Sedan 2015 automático também por apenas R$ 41,890. Seminovosideal.com.br, aqui na Ideal Veículos, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 892. Mais informações, o telefone é 32410561. Que é aquele carro bem bonito, perfeito para você passear e se divertir, é aqui na Ideal, corre para cá. Obrigado.